Que a gente vai fazer uma vitrificação, é isso, né, Mãe Mieco? Isso, craquelê. E craquelê, tudo bem? Tudo bom. Fica lindo esse trabalho, olha só, você aí de casa. A gente reaproveita, né, a garrafinha de suco. Olha que lindo. Garrafinha de leite, às vezes, de suco, né? Isso. Muito bacana. E aí pode fazer um conjunto. E até o copinho aqui, né? Olha que graça. E a minha ideia é você colocar o copo aí, ela serve como uma moringa. Tampa ela assim, ó. Tampa assim, né? Isso. Ah, então tô na moda agora, né? Então. Lindo, gostei. Então vamos lá. Então aqui, pega o copo, tira todo o rótulo, passa um álcool, tá? Tá. Limpa bem, né? Qualquer garrafinha, né, de suco. Isso, então hoje a moda é reciclar, né? E aí a gente vai passar, eu trouxe o craquelê hoje porque muitas pessoas têm dúvida dos craquelê, tá? Porque numa empresa, por exemplo, tem três tipos de craquelê diferentes. Então a pessoa fica com muita dúvida como usar cada craquelê. Esse craquelê é o que vem na caixinha, que vem dois componentes, tá? Então a base um e base dois. Então a gente sempre começa passando a base um, né? Que é o verniz base. Tá. Ela é a base de água. Então você, ó, vou passar um pouquinho só pro pessoal de casa ver como que a gente deve fazer, ó. Se a gente coloca muito, como o vidro é liso e acaba escorrendo, então passe esticando bem, não deixar nenhuma falha, todo o vidro. E deixa secar. Secou mais ou menos uma hora, duas, né? Depende do clima, né? Hoje mesmo tá um calor, né? Hoje é rapidinho. Você secar rapidinho. Aí passa mais uma de mão. Tá. Tá? Isso é muito importante porque além de deixar ela bem passada, como o produto é transparente, se você passa duas de mão, é certeza que toda a área vai ser coberta. Tá. Então duas. Aqui eu já trouxe a já passada, né? Então, em vez de fazer uma decopagem simples, eu queria fazer um craquelê fazendo uma divisão. Então eu pego a fita crepe. Aqui eu vou isolar aqui, ó. Sempre a decopagem é legal fazer numa área reta do vidro, né? Porque senão o papel enruga muito. Então o que que eu vou fazer? Nessa parte que tá tudo curva, eu vou fazer o craquelê. Tá. E essa parte a gente vai deixar ela transparente. Tá. Bom. Aí no craquelê eu vou usar dois tons. Então os dois vêm com base e o craquelê de cor, que é o craquelador. Esse daqui é azul petróleo. Então eu vou pegar... Já é a tinta craquelê que eu compro, então. Isso. Já tem a cor, né? Tá. Então deixa eu lavar um pouquinho o pincel. E aquela primeira que você passou é o verniz, né? É, ela chama verniz base. É um produto que vem junto, tá bom? E eu vou fazer uma mistura das duas cores. Então aqui nessa parte de cima. Aqui, o que eu quero explicar pro pessoal, ó. Se a gente passar dessa forma, esticando, não vai formar um craquelê bonito. Tá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que depositar o produto. Ah, ao contrário do que a gente fez com o verniz base, né? Porque aqui eu só posso colocar uma de mão, né? Então quanto mais grosso você conseguir colocar... Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vai craquelar maior também. Tá. Tá, ó. Aí, eu queria fazer um diferencial, né? Então eu peguei o prata e dei uma mescladinha. Ah, não espera nem secar? Não. Não, porque daí ela vai... Uma se mistura na outra e dá esse efeito um azul meio metalizado. Tá. Tá? Fácil, né? Acho que... Até aí, tudo bem. Deu pra entender, né? Então o que não pode ficar varrendo ela. É depositando bem de leve. Eu vi que você depositou também na horizontal. Isso. É uma regra? É. Conforme o movimento que você faz, ela vai... É o sentido que vai craquelar. Ah, tá. Então você pode fazer ela... Pode variar, né? Em X, eu acho que fica melhor. Tá? Não fica tão marcado, né? Ah, entendi. Então, depositando, tá, pessoal? Né? Então se você puxar, aí você pode até, no caso, esperar um pouquinho, né? Pra não escorrer, mas geralmente esse craquelê dá pra gente passar a volta toda. Tá. Tá bom? Aí deixando na água. Esse também é a base de água, então tranquilo, não tem cheiro, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E aí, a gente deve sempre fazer o craquelê, sempre pensando no papel que você escolheu, né? Pra gente combinar. Esse fundo da tinta, né? Isso. Hoje a gente tá trabalhando muito com azul e prata. Então, se a estampa do seu papel for nesse tom, maravilha. Se não, procura trabalhar com um fundo meio parecido, né, mamica? Agora, sempre que a gente faz uma decopagem com flor, esse no caso não, né? Que isso é uma flor assim, meio acinzentado. Então, eu achei que esse tom fica bom, né? Fica bonito. Mas geralmente tem o verde. Então, o verde também fica muito bom. O marrom também é bem neutro, né? Então, aqui, ela já tá toda craquelada, então ela vai secar, tá? E ela vai craquelar, vai ficar desse jeito, ó. Tá? Você viu que, ó. Então, essas rachaduras maiores, você consegue quando você realmente deposita bem a tinta. Mas deixa eu te perguntar, ela fica assim, já que seca, você não precisa fazer nada, né? Não. Passou a tinta do jeito que a gente passou ali. Isso. Na hora que ela secar, ela craquela dessa forma. Sozinha. 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 Tá? É um produto bem legal. E ela existe em muitas cores, assim, umas cores bem bacanas. Eu não conhecia, mamico. Não conhecia como que se obtinha esse resultado. Ele tem, existe transparente também. Depois a gente pode mostrar o efeito transparente lá. Tá, a gente mostra. Tá? Esse papel, esse papel é um papel que foi feito através dos meus desenhos, né? Ah. Então, eu recortei aquela figura menor aqui, ó, tá? E aqui, é um papel bem aproveitado, que nessas figurinhas pequenas, eu coloquei no copo, tá? Aqui você pode fazer uma bandeja, né? Então, dá pra aproveitar bem. Esses papéis ilustrados, a gente encontra também pra comprar, né? Encontra, em principais lojas, encontra. E qualquer coisa, o pessoal também pode mandar um contato comigo que eu faço, tá? Tá, a gente deixa os contatos. Deixa eu perguntar, nada a ver a gente colocar aqueles guardanapos de papel nesse caso. Não dá certo? Aqui, no caso... Que são mais trabalhados, que são bonitos. Aqui, no caso, não dá, porque o vidro é transparente, tá? Uma outra vez eu fiz com a Tati, a gente passou o primer, pintou com a tinta, daí tudo bem. Tá. Tá? Porque se o guardanapo é transparente, o vidro é transparente, quando você coloca, ela perde a cor. Entendi. Tá bom? Aí eu recortei aqui, a dica é a gente sempre molhar a figura. Então, a gente mergulha na água, dá uma enxugadinha, pelo menos dois, acho que eu vou pôr. Eu vou pôr três pra dar a voltinha toda aqui, tá bom? Então, a gente enxuga no papel, ó, os dois, né? Molha e dá uma secadinha. É. Essa dica é muito importante, pra que o papel não enrugue na hora que a gente for fazer a colagem. Tá bom? Uma técnica gostosa de trabalhar, né? Ah, é uma delícia, né? Isso daqui é uma terapia, né? Uma delícia. Além de que... E quanta garrafinha, às vezes, fica lá em casa, né? Parada. Nossa, e joga fora, né? Joga. Então, eu vou deixar aqui deitada. Fica empilhada. Verdade. E agora, eu comecei a observar no supermercado, tudo aqui é garrafinha de suco agora. Tem muita coisa, né? Tem, vidrinho de maionese, né? Tem muita coisa. De palmito. E tem umas garrafas bonitas, viu? Tem, tem. Ó, eu vou colocar, passei a cola. Essa é uma cola de decopagem, normal. E vou pôr entre o craquelê e o vidro. Então, assim, passei a cola atrás, sempre apertando. Tá? Ó. Então, o papel, colocando na água, ela fica maleável e você consegue fazer uma decopagem perfeita. Que cola é essa? Sem enrugar. Essa é uma cola gel. Cola gel. Isso. Tá. Enquanto a Mamico vai colando, tá? Aplicando aí o papel com as flores na nossa garrafinha de vidro, a gente vai pra um rápido intervalo e volta depois, encerrando a nossa peça e dando mais detalhes pra você. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E aí Tchau. 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 Tchau.